Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nando Fonseca, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí, foi surpreendido com o ruído na coluna ali, no cinto de segurança, ali na parte de regulagem do seu crédito de primeira geração? Então o responsável por isso é esse cara aqui. Então o que você vai precisar? De uma chave 14mm estrela, tá? De preferência estrela, fica muito mais fácil pra soltar. E graxa branca, essa aqui é graxa náutica. A mesma graxa que a gente utiliza em portões automáticos, plástico com metal, enfim, graxa branca, resolve bastante desses problemas e você já vai entender. E toda vez que dava um grave lá, isso aqui fazia um barulho de um... Que é nada mais que isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Você consegue pegar aqui, ó. Tá? Que é essa forma que tem aqui. Como é que a gente vai fazer? Você vai apertar essa peça aqui, ó. Puxa pra cima, tá? Você pode ver que ela conta com nylon dentro, que é justamente pra escorregar dentro do trilho, e evitar de fazer ruído. Pra soltar a coluna é bem simples. Você vai afastar as duas guarnições, tá? E você vai puxar pra frente. Você vai puxar isso aqui, sem dó, tá? Porque tem grampos aqui em cima, tem dois grampos. Esse aqui só de encaixar assim, na coluna. E aqui embaixo tem dois clipes. E você puxa, tá? Esse aqui também tem grampos ao longo da peça. É só puxar, toma cuidado pra peça não cair. São os grampinhos azuis, os pinheirinhos azuis. Puxou, isso aqui vai sair inteiro, o cinto vai ficar lá, e essa peça vai sair, tá? Não tá preso em mais nada. Agora basta remover esses dois parafusos e sacar essa peça. Você vai pegar a sua graxinha, né? Vou pegar aqui um pouquinho, sem exagerar muito, né? E vou passar aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Vou pegar aqui. Deixa eu pegar legal, ó. Vou passar um pouquinho aqui no trilho. Tá? Ó. Um pouquinho aqui, um pouquinho do lado de cá. Com a peça toda lubrificada, tá? Tá bem, você vê aqui. Tá bem, até coloquei até um pouquinho demais, né? Mas você vem, aperta o botãozinho aqui, pessoal. Encaixa aqui no nylon, ó. Pronto. Pronto. Já vai ser o suficiente pra não dar aquela vibração extremamente irritante. Outro ponto que a gente vai lubrificar também é aqui, ó. Pode caprichar no plástico aqui, ó. Porque também esse pentelho aqui pode estar vibrando, tá bom? Pessoal, muita atenção nisso aqui, tá? Pouca gente dá importância. Na pressa, acaba esquecendo. Confira o torque que você deu em ambos os parafusos e nesse que a gente vai pôr aqui também, tá? Aperta com vontade. Embora ele tenha uma roela de pressão aqui atrás de ambos, é importante que você aperte bem pra que de forma alguma isso aqui se solte, tá bom, pessoal? Isso aqui é um item de segurança. É tua segurança que tá em risco aqui. Aperta bem, galera. E agora a vibração parece que resolveu. Lembre-se de deixar pra dentro assim, tá vendo? Pra você poder encaixar. Você vai levantar. Você vai empurrar. Ele vai clipar. E aqui embaixo é só clipar, pessoal. É só empurrar. Também tá bem fácil, ó. Desse jeito. Agora uma dica importante. Quando... Sempre que você tira as guarnições, né? As borrachas, dá uma apertadinha com a mão assim, ó. Tá? Vem apertando assim, ó. Pra que ela pegue pressão novamente, tá? Senão ela pode soltar com facilidade. E aí, é só você ir encaixando. Certifica que tá certinho. No meio. Do outro lado. Aperta tudo onde você tirou. E prontinho. E pronto. Resolvido. Adeus ruído aí na coluna. Espero que tenha resolvido o seu problema. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dúvidas? Deixe nos comentários, que assim que possível, eu irei respondê-las. Muito obrigado. E até a próxima.